Mãe, eu tava querendo fazer aula de natação. A senhora pode me matricular. Depois eu vejo isso, Valentina, eu estou ocupada. Eu entendo. Depois eu te mando um email com detalhes sobre a escola que eu quero participar. Ok, chefe, estou enviando a planilha. Que saudade do tempo que minha mãe era só uma garçonete e o meu. Pai era apenas um operador de caixa. Eu te chamei aqui para dizer que eu estou grávida, ok? E enfim, agora eu tenho que ir para a empresa. Estou atrasada para uma reunião. Eu deveria ter ido logo para lá e só ter te mandado uma mensagem. Pelo menos a solidão vai acabar. Nove meses depois. Que nome vocês vão por Nela? Sei lá, inventa aí, menina. Inventa logo que eu tenho que falar os moça ali. Você vai se chamar Akira porque significa brilhante. Iluminado do amanhecer, você veio para iluminar minha vida, Akira. Tá agora, vamos logo. Tá animada para o primeiro dia de aula, Kiki? Sim, quero fazer amigos, maninha. Você vai fazer, tá bom. Eu tô nervosa também. Tô indo para o oitavo ano, acho que vai aumentar as matérias. Eu vou ter quantas matérias? Acho que nenhuma, Kaká. Você é muito pequenininha ainda, Kiki. Mas tá na hora de ir, vamos. Nossos pais foram para o trabalho. A gente vai andando hoje. Você sempre vai andando. Isso é verdade, mas ok, vamos. Mãe e a senhora e o pai passam o dia quase todo no trabalho. Às vezes eu preciso de ajudar aqui em casa. A senhora poderia, por favor, me agir? Valéria, qualquer coisa você passa na casa da sua tia na rua aqui do lado. Meu nome é Valentina Man. Você pode parar de me distrair. Valéria, eu estou ocupada aqui. Vai brincar com sua irmã, estudar, fazer alguma coisa que preste. Antes, eu queria falar. A senhora sabe que amanhã é meu aniversário de 13 anos, né? Sim, sou eu, chefe. Pode falar, não estou ocupada. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eba! Eu quero a metade. Cinco anos depois. Irmã, eu tenho que te contar. Eu vou sair de casa hoje. Eu vou atrás dos meus sonhos. Fazer faculdade em São Paulo, eu queria muito te levar, mas não dá. Eu te entendo, mas eu vou sentir muito a sua falta. Eu também, minha Akira. Te amo, minha princesinha. Eu queria tanto te levar, mas eu vou morar de favor lá. Não posso te levar e mesmo que pudesse, eu não conseguiria te sustentar. Mas você promete que vai me ligar todo dia. Prometo e eu vou te visitar todo mês. Eu prometo também. Quatro meses depois. Maninha, eu consegui. Eu arranjei um emprego mês retrasado e consegui alugar uma casa. Eu vou poder te levar. E nossos pais nem vão sentir falta mesmo. Vamos? Eba! Agora. Um ano depois. Tá, 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 tá. Amo ver filme com você. A empresa faliu. E nem família a gente tem mais. A gente errou muito.